O Senhor nos está alegando e está de novo na atuação de Deus, Jesus. A palavra de Jesus, o Senhor também te apresentar anos de vida e paz. Que esse ano de vida seja ressentado a presença, para que Deus te seja através da vida, que Deus te sinta por teus planos e teus propósitos. E o nome de Jesus, o Senhor vai passar a presença, 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 a presença e a presença. E o coração de Deus vai passar a presença de Deus, para a tua honra e para a tua glória. Amém? Graças a Deus, graças a Deus, Jesus.